Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá entre nós e é claro, sempre na sua companhia, não é verdade? Você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí e deixa aquele like para o programa e é claro, se você gostar, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. O assunto que nós vamos abordar hoje no nosso programa vai ser da dor crônica à ansiedade. Como a homeopatia pode nos ajudar? Solta a vinheta! A nossa entrevistada é médica formada pela FAMEMA em 1989 em Marília. Residência em clínica médica, um ano pela FAMEMA e três anos de homeopatia pelo Instituto François Lemassum de Ribeirão Preto e pós-graduação em medicina ortomolecular em São Paulo. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutora Carmen Verônica Alves José. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Obrigada. Doutora, estávamos ansiosos para poder bater esse papo com a senhora e tirar algumas dúvidas a respeito da matéria. E a gente tem visto que a homeopatia é um tratamento alternativo popular que vem ganhando força nos últimos anos. Tem sido utilizado para tratar uma vasta gama de questões de saúde, desde a dor clínica até a ansiedade. A homeopatia crônica é uma forma de tratamento homeopático que tem sido altamente eficaz em tratamento dessas condições. Podemos considerar a homeopatia como um tratamento ideal? Olha, a homeopatia, ela pode tratar uma gama enorme de doenças, né? Ela foi criada no final do século XVIII pelo alemão médico Cristiano Hahnemann. Ele era professor numa universidade na Alemanha, Universidade Leipzig. E como na época a medicina era muito agressiva, foi a partir de intoxicações que ele que estudou a homeopatia. Então, a homeopatia, ela é médica, só que ela é diferente. A alopatia, ela trata pelos contrários, vamos dizer assim. E a homeopatia pelos iguais, semelhante atraindo semelhante. Existe uma variedade muito grande de doenças que podem ser tratadas pela homeopatia. Mas existem limitações. Por exemplo, quadros de ansiedade, depressões, dá para ser tratado nos quadros leves. Os quadros mais graves, não. Existe uma limitação. Eu, como homeopata, como eu fiz clínica, além da homeopatia, e estudei muito a parte de medicina integrativa, que antigamente era chamada ortomolecular, então eu uso tanto a alopatia quanto a homeopatia. Eu uso muito a homeopatia nas questões, quando eu tenho casos agudos, sinusite, rinite, amidalite, os quadros de bronquite, os quadros de crise de asma. Ela responde muito bem. Ela não é lenta como as pessoas pensam. Então, eu gosto bastante de tratar desses quadros agudos, mas também é possível tratar os quadros crônicos, tanto respiratórios como de dor crônica, onde ela responde muito bem. Tá. Doutora, quando nós anunciamos que a senhora estaria no nosso programa, nós recebemos algumas perguntas antecipadas. ou seja, antes de a gente fazer esse bate-papo. Então, provavelmente, a senhora vai discorrer sobre o assunto, mas eu tenho que fazer as perguntas, mesmo que a senhora já tenha sido respondida de uma maneira meio que por cima, mas em respeito às pessoas que enviaram as perguntas, eu vou fazê-la mesmo assim, tá? Doutora, como compreender a homeopatia? O que é isso? Qual o princípio básico da homeopatia? A homeopatia, ela... A apresentação dela é gotas ou glóbulos. Medicamentos manipulados em farmácia não é a homeopatia. Pode ser fitoteráculo, pode ser mesmo alopatia manipulada. A homeopatia é uma apresentação em gotas ou glóbulos. Pode ser de origem vegetal, pode ser de origem animal, pode ser de origem mineral. Então, por exemplo, mercúrio-sol é de origem mineral. A gente tem o apis mel, que é de origem animal, que vem da abelha. Como a gente tem a calêndula, que é de planta. Então, existe uma gama enorme de medicamentos. E esses medicamentos, eles são diluídos a uma fração em que não exista mais o componente em si, mas só a energia do medicamento. Entendi. A medicina tradicional versus medicina homeopática. A medicina tradicional e a medicina homeopática têm abordagens muito diferentes da saúde e da cura. A doutora pode nos dizer quais são essas diferenças? Não, não existem... Aquilo que eu falei, a medicina homeopática, o remédio é diluído a uma fração em que não existe a droga em si, mas existe a energia. E para isso, por exemplo, a gente faz até vacinas. Vacinas, por exemplo, quando você tem uma infecção binária de repetição, sinusite crônica, inite. Então, existem até as vacinas que são feitas de forma homeopática. Elas são diferentes do ponto de vista da forma como você trata. Entendi. Então, primeiro, que o medicamento não é tóxico, não tem droga. Segundo, a visão do médico é uma visão sempre como um todo. Para você escolher um medicamento, você tem que entender a doença e entender a forma como aquele paciente adoece. Então, por exemplo, uma pessoa chega no consultório com uma sinusite, ele não vai tomar o mesmo remédio que o outro que esteja também com queixa de sinusite. São medicamentos diferentes, baseados na forma como a pessoa adoece, no humor da pessoa, que existem diferenças. Tá bom? Nós podemos afirmar que um dos maiores benefícios, então, da homeopatia é a sua segurança. Quais são os outros benefícios que existem? Não, o remédio é inseguro, ele não é tóxico. Os benefícios, a gente pode fazer tratamentos de longo prazo. Perfeito. Ele visa tratar, às vezes, um local, mas ele melhora muito o mental. Então, existem muitos benefícios da homeopatia, mas também existem limitações. Tá certo. Tudo há que se ter uma compensação, né, doutora? Na vida é assim, não tem como, né? Queria deixar claro para as pessoas que estiverem nos assistindo aí no nosso chat e quiserem fazer perguntas para a doutora Carmen, por favor, é só escrever no chat que ela vai responder aqui também no chat por escrito. Doutora, outro princípio da homeopatia é que quanto mais diluído estiver um remédio, mais potente ele se torna. Isso. Pode nos explicar como funciona isso? Quanto maior a diluição, por exemplo, o remédio alopático é uma medicação com uma droga em si, com miligramas, com dosagens. O alopático, ele tem a energia e ele estimula o organismo a reagir. Então, assim, eu sei que é difícil para entender, porque, na verdade, a pessoa precisaria estudar para entender, né? Mas ele vai estimular aquele organismo a ser tratado, inclusive de forma aguda, baseado na energia, né? Então, é uma forma de tratar de uma... diferente, bem diferente. Só que, assim, a homeopatia é um tratamento médico. Médico, entendi. Médico. Não tem essa de ir na farmácia e se automedicar. Eu vejo muito isso aqui e, às vezes, o tratamento não dá certo. Porque o médico, ele, quando recebe o paciente, ele fica um bom tempo com esse paciente, para ele poder entender a doença. Só que ele também necessita examinar esse paciente, né? Então, é um tratamento médico. O profissional que vai exercer a homeopatia, ele tem que ser um médico formado numa faculdade de medicina. Depois, ele faz uma pós-graduação. É como a senhora estava explicando, é um tratamento que envolve a energia que está em volta de tudo aquilo, em volta do paciente, né? Então, não é só tratar aquele assunto. Tem que ver em que ele está envolvido, para que você, de repente, para atingir aquele determinado, determinado, a cada determinada doença, vai tratar outras coisas em paralelo, para que possa manter aquele clima atingido, da melhor maneira, creio eu que deva ser assim, pela explicação que a senhora nos disse aí. Doutora, a dor crônica é uma questão complexa, que pode ser difícil de tratar com a medicina tradicional. Como os remédios homeopáticos, comumente utilizados para a dor crônica, agem? Pelo princípio que eu já citei, né? Tá. Normalmente, quando eu tenho dor crônica na clínica, paciente com dor crônica, artrose, artrite, eu, dificilmente, eu uso só o remédio homeopático. Eu lanço mão de fitoterápicos, associo. Às vezes, eu associo minerais e vitaminas, dependendo do tipo de dor, se é um local com desgaste, né? E, às vezes, só o medicamento, sozinho, ele pode responder também. Vai depender de cada caso. Único para cada paciente, né? É. Doutora, e a ansiedade é outra condição que pode ser difícil de tratar com a medicina tradicional? Homeopatia, no entanto... Não. É fácil de tratar pelas duas medicinas. Pelas duas medicinas. Olha só a informação que eu tenho. Eu costumo dizer... Eu tenho uma visão sobre tratar ansiedade um pouco diferente. Tanto ansiedade como depressão. O paciente, quando ele chega para tratar uma ansiedade ou uma depressão, primeiramente, eu faço esse paciente mudar hábitos alimentares. Porque alimentos também contribuem para a ansiedade. Em segundo lugar, eu sempre incentivo esse paciente a se movimentar. A pessoa ansiosa ou a pessoa deprimida, ela precisa praticar algum tipo de exercício físico. Porque isso libera endorfinas, libera serotonina, melhora a qualidade de vida do paciente. E depois, sim. Se houver possibilidade de usar só o medicamento homeopático, sim. Se não, a gente associa algum outro medicamento. Dependendo dos casos, os pacientes precisam ser acompanhados por um terapeuta, um psicólogo. Doutora, a senhora falou uma coisa interessante aí, para mim, pelo menos, é... Como que o alimento causa ansiedade? Açúcar é um alimento extremamente tóxico para os intestinos. Nos intestinos, acontece a maioria das reações do nosso corpo. O intestino está intimamente ligado com o cérebro. O intestino fabrica neurotransmissores como cérebro. Então, existem alimentos que vão causar mais ansiedade. Como eu falei, açúcar, refrigerante, doces em geral, massas, hábitos de muita comida, principalmente hábitos noturnos. Eu vejo pessoas que chegam aqui com uma história de insônia, são pessoas que comem à noite, comem demais, comem errado, né? Depois, querem dormir, fica difícil. Então, tudo é mais... São hábitos, né? A gente tem a questão dos hábitos, que é muito séria. Não são só as comidas, mas a maneira como você é tratado tudo isso, né? Os hábitos... Não dá para procurar um remédio, sabe? Não dá para procurar um remedinho. Sim. As doenças, elas estão muito ligadas à forma como a pessoa vive, aos hábitos de vida, ao estilo de vida. É por isso que as pessoas brincam, né? Quem que está no comando aí da sua alimentação? Você ou o teu estômago, né? Sim. Sim, exatamente isso. Quem que comanda, né? Quem que comanda? Exatamente isso. É uma mudança de hábito, realmente, que as pessoas têm que ter. Os distúrbios... A senhora comentou agora aí. Os distúrbios digestivos, desordens digestivas, como a síndrome do intestino irritado, refluxo, ácido e obstipação, também podem ser tratados com homeopatia? Sim, podem ser tratados com homeopatia, associada à mudança de hábitos, reeducação alimentar, atividade física e, às vezes, a gente complementa com suplementos, né? E, às vezes, com minerais. Vai depender de cada caso. Olha, eu vou te dar... Vou mudar um pouquinho. Um exemplo. Mas vou te dar um exemplo. Ótimo. Durante a pandemia, eu tratei muita gente. Muita gente. Foram três anos bastante movimentados, né? E eu tive, aqui na minha clínica, apenas dois óbitos. E apenas duas internações. Aí você vai perguntar pra mim, mas a senhora fez o quê? A senhora nunca recebeu nenhum paciente grave? Atendi pacientes gravíssimos, né? Mas a primeira coisa que eu fazia, a hora que eu recebia o paciente, era... O senhor, a partir de agora, o senhor vai se hidratar muito. Eu vou retirar da sua alimentação. E fazia uma lista de alimentos que eu retirava naquela hora. E entrava com medicações, lógico. Aí, no caso, eram alopáticas. Entrava com tudo que tinha direito. Mas era crucial pra mim a hidratação e a troca alimentar de imediato. Tá? Porque a gente jogou muitas coisas. E hoje, no pós-COVID, eu tenho aqui na clínica muita gente com síndrome pós-COVID. E que nós tratamos, e tratamos, sim, com mudança de vida. Então, tem muita gente doente, muita gente com inflamações, com síndromes que ficaram, fibromialgia, enxaqueca, insônia, distúrbios do humor relacionados à COVID. Entendi. A senhora comentou da insônia aí, né? Essa é uma pergunta que fizeram. Que a insônia é uma condição comum que, na maioria das vezes, também são tratadas pela homeopatia. Como esses remédios atuam em nosso organismo? É. A insônia, a insônia é complexa. A insônia não é tomar um remedinho pra dormir. A insônia é um capítulo complexo. Existe a insônia metabólica, que o indivíduo tem distúrbios metabólicos que precisam ser investigados. Existe a insônia dos hábitos errados. Então, a pessoa, ela fica nas redes sociais, na luz de celulares e de computadores até tarde. Ela come pesado e aí ela quer dormir. Fica difícil. Fica muito difícil. Então, são muitas coisas que a gente faz de trocas pra poder tratar um paciente com insônia. E eu não costumo usar drogas pra pessoa dormir. Aliás, é uma das coisas que eu não uso e eu tenho boas respostas. Que bom, doutor. Isso é muito importante. Quer dizer, é um combo onde, pelo que a senhora está nos explicando, existe a ação realmente dos remédios homeopáticos. Mas, acho que o grande vilão de tudo isso seria, o vilão não, a coisa certa seria a mudança de hábitos. Sim. Saudáveis e que as pessoas possam associar junto a eles esses remédios. Nós temos uma população hoje com hábitos muito ruins, uma oferta alimentar muito grande, mas nem sempre uma boa oferta. Então, as pessoas fazem escolhas, às vezes não, comumente escolhas ruins, hábitos ruins e querem dormir e ficar bem. Então, não dá. Tem que realmente fazer mudanças. Tá certo. É muito importante mesmo. Como é que é? Tem uma frase, não sei se eu vou saber, tem que desembrulhar menos e descascar mais. É um negócio que... Exatamente. 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 Desembrulhar menos e descascar mais. Ou seja, menos coisas embaladas e mais alimentos que se peguem, alimentos naturais. Naturais. Muita, muita hidratação. Doutora, ao procurarmos um profissional da área, podemos afirmar que a nossa primeira providência é encontrar um homeopata qualificado, experiente, claro, e que seja licenciado e certificado? Sim, é os homeopatas, eles fazem uma pós-graduação, além da faculdade de medicina, além da residência, eles fazem uma pós-graduação, são três anos, pelo MEC. Eu fiz no Instituto François Lamasson, de Ribeirão Preto. Lamasson, de Ribeirão. É um instituto muito tradicional e, sim, são capacitados, qualificados. Perfeito. Mas tem que ser médico. Tem que ser médico, o importante é que tem que ser médico. Não pode ser curioso aí, não. Não pode ser curioso, terapeuta, entre aspas, ou então farmacêutico. Perfeito, doutora. Doutora Carmen, cá entre nós, podemos concluir que a homeopatia é uma abordagem segura, eficaz e holística da saúde e da cura? Sim. Que bom. Explica isso para nós. Mas é seguro. Mas é aquilo que eu falei, existem limitações. Sim. Por exemplo, você tem um paciente com pneumonia, você não vai tratar com homeopatia. Claro, é uma coisa mais clínica. Você tem um paciente com uma infecção, você não vai tratar com homeopatia. Você pode associar a homeopatia aos antibióticos. Existem as limitações, mas quando você está usando a homeopatia, a resposta, desculpa, a resposta costuma ser muito boa. E, para isso, a pessoa precisa ter bastante conhecimento. Claro. Não é à toa que a senhora fez aí muito tempo, vários cursos, se qualificou e pós-graduação para poder atender a população de uma maneira segura e sabendo aquilo que está fazendo. Isso é condição sine qua. Legal, doutora Carmen, muitíssimo obrigado, viu, por sua participação aqui no Caio Entre Nosso. E agora eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos seguidores e que também informasse os seus contatos, para quem quisesse falar diretamente com a senhora, lhe procurar, para procurar direitinho. Bom, a mensagem que eu deixo é a seguinte, o equilíbrio, o nosso equilíbrio, ele é baseado em controlar a mente, o espírito, o corpo e o psicológico. E que, para que isso fique totalmente equilibrado, é importante que as pessoas olhem para si, e não para o que está do lado, mas para si, cuidem de si, cuidem daquilo que elas comem, privilegiem se hidratar com água, tenha bons hábitos, para que elas possam cultivar a saúde. Porque, se não, é uma bola de neve. Hoje, mais de 90% das doenças são estilo de vida. Eu comprovei isso na Covid, onde muitas pessoas que não estavam inflamadas respondiam bem aos tratamentos. Então, eu acho que isso é muito importante, que as pessoas valorizem a harmonia e cuidem do seu corpo e da sua mente. Eu sei. Os meus contatos você deixou no vídeo. Isso. E querendo entrar em contato com a clínica, tem as minhas secretárias, a gerente da clínica, e a gente está às ordens. Está ok? Muito obrigada. Doutora, nós é que agradecemos a sua gentileza, e muito obrigado por todo esse conhecimento que a senhora transmitiu para nós hoje aqui, a respeito da homeopatia, e espero poder contar com a senhora em outras oportunidades, em outros temas, para que nós possamos esclarecer sempre de uma maneira tranquila, e entendível para todos da população da qual eu me incluo. Muito obrigado. Fico às ordens. Obrigada a você. Até logo. Eu conversei com a doutora Carmen Verônica Alves José. Na semana que vem tem mais uma entrevista escolhida por você, que nos segue nas redes sociais, e que também constantemente está nos enviando seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, e é claro, se você gostou dos nossos vídeos, divulgue-os nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nós muito obrigado pelo carinho da audiência, doutora Carmen, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. E até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta. E até a semana que vem, se Deus quiser.